Entra pra ver como você deixou o lugar E o tempo que levou pra arrumar aquela gaveta Entra pra ver, mas tira o sapato pra entrar Cuidado que eu mudei de lugar Algumas certezas pra não te magoar Não tem porquê pra ajudar teu analista Desculpa Tão, tão, tão Tão, tão Tão, tão, tão Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Hoje não vai dar Não vai estar Te difuguei Tão, tão, tão Tão, tão Tão, tão, tão Mas fica um pouco mais Que tal mais um café Ainda lembra disso Que bom Que bom Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Ainda Mas se você quiser Alguém pra amar Alguém pra amar Ainda Não vai dar Desculpa Desculpa Não vai dar Não vão estar Didi, colguem